Intriga, segredos, revelações, sentimentos que se renovam a cada capítulo e já fazem parte das nossas tardes, agora também nas noites de segunda a sexta. Emoções que a gente sente, paixões que a gente vive. Estrelas internacionais, histórias surpreendentes em novelas de sucesso que você vai ver aqui, no SBT. Estrelas internacionais, histórias surpreendentes em novelas de sucesso que você vai ver aqui, no SBT.